Ah, dona EA, aprontando de novo com a comunidade, né? Rapaziada, como eu havia comentado com vocês mais cedo, ali no comentário fixado do vídeo anterior, hoje teremos uma atualização nova aqui para o FIFA Mobile. E lembra que eu falei com vocês, galera, que as cartas 111 estavam caindo de preço demais? Então, mais uma vez, a dona EA aprontou das suas traquinagens que podem afetar diretamente o mercado para cima, galera. Se você notar daqui a algumas horas que algumas cartas sumiram do mercado ou que o valor delas subiu, é resultado de uma atualização que aconteceu agora no final da tarde, nessa sexta-feira. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para vocês não perderem nada. Vale lembrar para vocês, inclusive, galera, que tivemos um conteúdo especialíssimo mais cedo, né? Testei a carta ali do Coleman, testei a carta do Lampard e te passei um feedback muito importante. Casar nas trocas ou utilizar no time. Dá uma passada assim que sai desse vídeo. Enfim, e dá uma passada também na descrição do vídeo, para você aí ter acesso a mais detalhes do canal, aos nossos parceiros e, inclusive, outras informações. Mas a atualização é bem clara, né, galera? Troca de jogadores especiais. Fim de semana de troca de jogadores especiais está de volta. Troque jogadores extras do Festival das Lanternas, Cracks do Futuro, Evento Fantasia, Heróis 23, USL, UEL e também o CL. Por moedas, manos. Vamos lá ver essas trocas aí. E elas estão aqui, galera, na aba de fundamentos, né? São ao todo aqui, se a gente analisar por cima, são mais ou menos aqui umas oito trocas, né? E ao contrário do que a EA fez na troca anterior, em que ela trouxe trocas limitadas a geral, ela implementou aqui também, galera, algumas trocas extras de sorte, né, que você pode estar ganhando valor X a valor X. Eu, Bernardo, antes de começar esse vídeo, dei uma ida no mercado, galera, e comprei algumas cartas para a gente brincar por aqui. Eu tinha aproximadamente 31 milhões de coins, né? E como vocês estão vendo, agora eu tenho 243 mil. Como vocês estão vendo aí, ó, peguei algumas cartas aí, essa do Kimish eu paguei 1 milhão 670 por carta, né? Eu comprei 5 ao todo e comprei dos mais diversos gerais para ver se a gente consegue fazer algum lucro. Uma coisa de antemão que eu já aviso a vocês, galera, é que a carta do Kimish eu vou ser um pouco malandro com ela. O que eu vou fazer, galera? Eu não vou casar a carta do Kimish na troca 106 agora. Eu vou aguardar talvez ela subir de preço, que pode ser que ela suba tanto de preço que valha muito mais vender do que casar na troca. Entenderam? Vou resgatar aqui as cinco cartinhas, ó. E vamos voltar lá para as trocas para a gente brincar. E para vocês terem ideia como isso aqui é tão vantajoso para a EA, eu paguei muito barato nessas cartas que vocês estão vendo. Eu paguei praticamente ali menos da metade do valor que a troca vale, né, rapaziada? Ó, essa troca aqui está avaliada em 550 mil coins a 1 milhão e 100 mil coins. Vamos ver o que acontece aqui com a gente, ó. Vamos ver se sai para a gente aí mais de 550 mil coins, ó. Saiu 550 mil. No mais, no mais, eu não estou no prejuízo, tá, galera? Ó, eu vou colocar aqui várias cartinhas, sendo que dá para você casar ali cartas da Champions, mas eu acho que você deve ter a estratégia meio parecida ali com a do Kimmich. Dá uma analisada se ela vai sumir ou subir de preço para você fazer essa brincadeira, ó. Eu estou casando aqui cartas, inclusive, ó, do evento Festival das Lanternas. Vamos casar essas cartinhas aqui, ó, da Conferência League, que a gente ganha nos pacotes e elas têm pouca utilidade? Ó, tiramos 660. Vamos casar aqui para finalizar? Mais uma da Conferência League também, ó. Será que dá bom? Ó, tiramos 550. Então, um dos pacotes só, galera, que a gente tirou um pouco a mais. Mas e aquele papo, né? Como eram cartas que a gente não tinha destino para elas, é melhor a gente casar aqui nas trocas do que necessariamente tentar vender. Até um outro exemplo, galera, é das cartas 103, ó. Nessa troca aqui é de 750 a 1,5, ó. Ó, vou casar essa carta do GAC porque ela está valendo 530 mil coins, se eu não me engano. E vamos ver se a gente consegue mais, ó. Conseguimos 900 mil. Então, valeu muito mais a pena do que se a gente tentasse colocá-la naquele bolo de mil cartas para tentar vender. E esse é o objetivo dessas trocas. Vamos, inclusive, aqui, acelerar o vídeo e eu já volto com vocês. Alguns momentos depois... E olha só, galera, após efetuar aqui a última troca de geral 105, eu praticamente recuperei o meu dinheiro, né? Fiquei no 0x0. Agora a gente tem aqui, ó, as cartas 106 que sobraram, manos. Uma das coisas ali que você tem que ficar de olho, rapaziada, é que nem toda carta 106 vale a pena você casar nisso aqui, né? Primeiramente, você leva em consideração o que eu falei. Dá uma analisada se a tua carta 106 ela está valendo mais de 2 milhões antes de casar, que pode ser ali muito melhor vender do que necessariamente você fazer a troca. Outras cartas que você tem que ficar de olho são as cartas RTTF. Principalmente daquelas equipes ali que estão classificadas para a próxima fase da Liga dos Campeões, né? Que com certeza essa carta aqui do Camavinga, por exemplo, ela tem vários motivos para disparar de preço. Carta do Akei, inclusive, não case nessa troca aqui também, né? Naquela de geral 105, que certamente pode ser prejuízo para você. Necessariamente, galera, num primeiro momento, para a gente foi lucrativo, né? Se a gente parar para analisar que a gente investiu cerca de 30 milhões, já recuperamos os 30 milhões e ainda temos aqui, ó, cinco cartas do Kimmich ali para poder ou fazer a troca ou vender, a gente deve chegar ali aos 40 milhões. Tivemos uns 10 milhões de lucro com essa brincadeira. Galera, passando aqui agora para agradecer a parceria que a 1xBet está fazendo aqui com o canal para oferecer esse vídeo a vocês. A 1xBet é uma empresa global bookmaker onde você pode obter ganhos expressivos fazendo apostas aqui em várias modalidades, né? Futebol, tênis, basquete, hockey no gelo, inclusive em e-sportes. Você pode estar apostando em CSGO, Valorant, League of Legends, entre outros. Para vocês terem ideia do nível de confiabilidade da 1xBet, ela é uma das principais parceiras de várias ligas aí e vários campeonatos pelo mundo e também da equipe do Barcelona. E para você já começar ganhando e fazer a boa ajudando aqui o canal, basta fazer um registro utilizando o meu código, que é INVICTOS1X. Pronto, você vai ter direito a um bônus de até 300 dólares. Isso mesmo, meus amigos, 300 dólares. E o melhor, galera, além de um bônus, a 1xBet também te oferece o conforto de fazer vários métodos para saque ou para depósitos, né? Que vão de cartões a PIX. E o torcedor colorado deve estar com uma raiva danada de mim, que eu quase fiz a boa ontem na Copa do Brasil. E para vocês terem ideia, não para, né, rapaziada? Amanhã a gente já tem campeonato brasileiro chegando na faixa, né? Com praticamente uma rodada completa no sabadão. Tem Fortaleza e Fluminense, tem Curitiba e São Paulo, tem Santos e América Mineiro. Mas eu acredito que de todos os fatos ocorridos na semana, o jogo que vai ter ali uma hora pelo vai ser Palmeiras e Corinthians, né? Um jogo que vai acontecer no Allianz. Mas eu, Bernardo, vou apostar ali como um franco atirador no momento de reconciliação da torcida com o timão, manos. Vou apostar aqui que o time 2 vence, tá? Vou colocar quinzão aqui para brincar. e se eu ganhar, eu vou faturar R$ 85,50, manos. Deixem nos comentários aí quem você acha que leva esse duelo um clássico aí do futebol paulista, né? Tá mais para o Palmeiras, claramente. E sempre lembrando a vocês, para apostar na 1xbet, você precisa ter 18 anos, ler os termos e ter muita responsabilidade. E para lembrar para vocês aí mais especificamente das cartas que estão valendo para fazer aquelas trocas, são desses programas que vocês estão vendo, tá? Outra coisa importante que vale lembrar é que essas trocas vão ficar ativas durante 3 dias, tá, rapaziada? Vão ficar ativas no dia de hoje, amanhã no sábado e provavelmente no domingo, né? Sendo que possivelmente elas vão embora ou na atualização de domingo ou pela segunda. Outro ponto que é importante ressaltar para vocês que a ideia da EA Sports quando ela faz esse tipo de ação que a ideia é dar vazão no mercado para esse tipo de coisa, né? Como vocês estão vendo uma carta desse Binoy Ginters que tem aqui uma quantidade aí de mais de mil cartas no mercado que estão totalmente encalhadas. Então ela aumenta um pouquinho ali o valor que você ganharia pela troca da carta e diretamente faz o fluxo da carta girar aqui dentro do mercado. Automaticamente colocando dinheiro no bolso dos players e fazendo com que mais possibilidades para a compra de outros itens sejam feitas para a comunidade. Só que ao mesmo tempo, galera, que a gente tem esse efeito aí que é de colocar dinheiro no bolso da comunidade, nós temos aquele efeito que é o contrário, né? Que é o mercado dar uma subida, manos. E por que o mercado acaba se reajustando todas as vezes que a EA faz esse tipo de ação? É que primeiramente ela coloca dinheiro no bolso de quem não tem muito juízo. E automaticamente as pessoas pegam o dinheiro que ganham e vêm para o mercado tentar comprar as cartas que seriam dos seus desejos principais. Isso faz com que essas cartas em geral que tenham ali uma vazão maior de geral 110, geral 109 entre os principais craques igual ao Messi, Cristiano Ronaldo entre outros acabem subindo de preço. E essa iniciativa, galera, ela vem numa hora exatamente que nós temos um mercado aqui de cartas 111 totalmente desacerbado, né? Nós temos muitas cartas geral 111 fruto ali das aberturas de pacote da troca de geral 111 com a carta do Rudiger e com a carta do Lampard, né? Já dei a minha opinião sobre isso, acho um baita desperdício. Nesse momento, quem faz aquela troca utilizando principalmente a carta do Rudiger, mas isso vai da cabeça de cada um. E pode ser, galera, que essa tentativa de colocar dinheiro no bolso da comunidade seja para dar vazão nessa quantidade de cartas para evitar que essas cartas aqui também de geral 111 caiam naquele limbo absurdo de terem uma quantidade absurda para a venda. E automaticamente limpe um pouco essas cartas do mercado, até porque se você tem ali uma flexibilidade de milhões de coins no bolso de muita gente, é sinal que muita gente vai ter grano suficiente para vir aqui no mercado adquirir uma carta de geral 110, 111 e tudo se equilibrar. Enfim, rapaziada, esse foi o nosso conteúdo rapidinho aqui da noite, né? Acredito eu que a melhor estratégia aqui é talvez você fazer essas trocas baixinhas aqui mesmo, geral 102, geral 103 e até mesmo geral 104 e as cartas 104, 105, 106, se você tiver um pouco mais de paciência, dá uma segurada nelas e espera o preço subir que provavelmente você pode estar ganhando mais dinheiro que uma troca dessas. Se chegar ali pelo dia que a troca estiver indo embora e você perceber que está meio no 0x0, aí vale a pena você casar ela aqui para poder obter pelo menos as 2 milhões de coins. Belezinha? Deixe seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, comenta aí nos comentários se você fez essa troca e se você teve algum lucro igual a mim e é isso. Tchau, tchau e até a próxima. Ah, lembra do nosso vídeo de mais cedo e lembra também de apoiar os nossos parceiros. Fuuu! Fuuu! E aí E aí E aí E aí Tchau.